Terceira parada por aqui no Sport Center em contagem regressiva Esse negócio tá ficando perigoso É, o que que é isso? Sai daí, Jacaré! Depois do Sport Center, Hooligans, Rússia, Sessão e as pequenas filmes Até já! Última parada por aqui, olha a Katamai, gente! É, cadê os caras? Estão aí? Os ninjas estão por aí É, Antero My Friend, pensar que foi o glorioso Eu Vídeo Matos que iniciou a gente nos Segredos no Ninjutsu Há mais de 10 anos É mesmo, amigão, você lembra? Em 2002 ele voltou da cobertura da Copa no Japão como um verdadeiro ninja Pois é, e pra quem não viu, vale refrescar a memória Pessoal, amigão, desde então, desde então é feio, hein? É, amigão, nós fazemos nossas incursões ninja na casa do fã de esporte É mesmo, aliás, já está quase na hora Vamos nos aquecer um pouquinho, Antero? Mais? Mais! Tá bom, demorou, vai! Quero ver agora, vai, amigão, pra você ver aqui o que vai acontecer agora É, se prepara, hein? Vai Se prepara que eu... Pode vir quente que eu tô fervendo Já tá demorando, amigão Vai, agora eu vou, hein? Pô, joga ali, põe, amigão Ah, papudo, pega essa, agora aguenta pra você ver Só me avisa onde tá o plasma, porque não posso quebrar mais um, hein? Ah, que isso Pra você ver o que vai acontecer lá Olha aí Pô, agora você me acertou, hein? Agradecendo ao Chirã, José Roberto Castro Ao Igor Azevedo, Angélica Tederchi A Academia Muquendojo Estilo Bujincan Ali na Rua Vergueiro 6.537 No Alto do Ipiranga, em São Paulo Não, isso aí é, não Opa! Opa! Não fiz aí, não, meu filho Não tem problema, não vai fazer grande estrago Não tem problema, não vai fazer grande estrago